Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bloomberg, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Brown Ansley mostra shape atual e continua a preparação para o Olympia, e Nick Walker posta atualizações impressionantes rumo ao Arnold Ohio. O público fica impressionado com a atualização de Paulo Muzi, e todos querem ver o Doutor nos palcos esse ano. Veremos também neste vídeo um pouco aí do que rolou nos confrontos open das prévias do Chicago Pro, com destaque a Hunter Labrada e Holly Winkler. Sebum posta vídeo fazendo agachamento com 120kg de cadelada no Smith, e impressiona a cena. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, e bora começar. E amigos, bora começar este vídeo falando sobre o Muzi. No vídeo de hoje mais cedo aqui no canal, nós abordamos com vocês, essa atualização que o Renato Cariani postou do Paulo Muzi lá no Instagram dele. E depois daquilo, nós mesmos fizemos um post em nosso Instagram, perguntando a opinião da galera. E rapaziada, faz tempo que eu não via quase que 100% dos comentários, elogiando o físico de alguém. E a grande maioria do público está comentando muito que quer ver o Paulo Muzi nos palcos. Inclusive, o Renato Cariani comentou em nosso post o seguinte, Muzi na Classic, quem apoia? E o comentário dele até a gravação deste vídeo já passou de mil curtidas. É, meus amigos, será que no final do projeto 60 dias do Muzi, vai rolar uma proposta para ele competir? Bora ficar de olho. Falando em competição, já vamos emendar o papo falando sobre o Chicago Pro. As prévias da categoria Open já aconteceram, e nós tivemos um destaque especial a Holly Winkler e Hunter Labrada. Ambos atletas estavam aí muito bem, e disputaram o centro do primeiro confronto por grande parte das prévias. Até aquele momento, muita gente estava imaginando que o título seria de um deles. Entretanto, ao final do confronto, três atletas foram retirados do line-up, inclusive o próprio Hunter Labrada. E o Holly Winkler continuou confrontando, dando a entender que naquele momento, Holly Winkler estaria no top 4, o que surpreendeu muita gente. É, amigos, não tem nada decidido ainda no Chicago Pro. Inclusive, mais para o final das prévias, ainda tivemos mais um confronto com os quatro melhores atletas. E desta vez, o Winkler ficou no canto quase que durante todo o confronto. Será que realmente o Winkler não vai brigar pelo título? As finais vão acontecer logo mais, por volta das 18 horas. Então, fiquem ligados em nosso Instagram, o arroba Brasil Bodybuilding News, que por lá, estamos passando informações de forma mais rápida do que por aqui. Rapaziada, e agora falando um pouco sobre o bicampeão Clássico Físico Olímpico, Bjorn Ansley, o cara aí mostrou seu shape recentemente nas redes sociais e mostrou aí que está com uma condição bem interessante. O Bjorn é aquela história, né, meus amigos? Esse duplo bíceps de frente dele é algo muito poderoso e é uma das poses mais daoras do atleta. Parece que o Bjorn vem progredindo bem nessa preparação aí para o Olimpia, ele que ficou com o top 3 no ano passado e quer em 2021 voltar a brigar pelo título da Clássico com seu maior rival, Chris Bamestas, que é o atual bicampeão consecutivo do show. Falando no Sebum, hoje mais cedo, o atleta postou em suas redes sociais um vídeo do seu lag day. Meus amigos, peguem esse agachamento no Smith do Sebum com mais de 240 quilos. Temos ali 6 anilhas de 20 quilos ou mais de cada lado, ou seja, aproximadamente 120 quilos de cada lado. E como de costume, o Sebum fez um movimento muito, mas muito completo, mesmo com esta carga altíssima. O cara treina muito bem. Na sequência, ele deixa alguns vídeos da continuação do seu treino, onde faz passadas, depois leg press unilateral e a cadeira extensora. Na legenda do post, ele fala um pouco melhor sobre a questão de repetições. Então, se pintou o interesse, depois confiram por lá. Inclusive, alguns dias atrás, o Sebum relebrou aí seu fisco da preparação para o último Olimpia e comentou na legenda, abre aspas, Mais um ano para ser melhor. Meus amigos, esse fisco aí de 2020 do Sebum já era muito, mas muito bom. E muita gente da cena aí vem comentando que, se ele trazer um conjunto igual ao ano passado, ele já seria o grande favorito disparado no campeonato deste ano. E o cara está prometendo trazer uma versão ainda melhor. Mas e aí amigos, o que vocês acham do Sebum e quantos anos vocês acham aí que ele pode se manter no topo da Classic? Já comentem aí. Amigos, ainda sobre o cenário internacional e sobre atletas da categoria Open, o jovem mutante Nick Walker postou algumas atualizações, faltando nove semanas para o Arnold Classic Ohio. Esse mast muscular do Nick realmente me impressiona. E o cara nos próximos anos, mantendo esse ritmo de evolução, vai chegar com tudo nos próximos Mr. Olympias. Mas e aí, o que vocês acham do shape do Nick? E o que vocês acham que ele poderá conquistar no esporte daqui para frente? Comentem aí. Amigos, e para finalizar o vídeo de hoje, vamos dar uma passada no cenário nacional novamente, falando sobre essa foto do mês físico e profissional Heitor Galvão, que a página Bodybuilding Fans fez, mostrando a evolução do atleta em dois anos. Na esquerda, nós temos o dia em que ele se profissionalizou, sendo campeão overall do Olympia Brasil. Já na direita, o físico de sua estreia como atleta profissional, já no Portugal Pro, algumas semanas atrás. Que baita evolução o Heitor teve, né rapaziada? Ele inclusive comentou na postagem que foram 5kg de massa magra no palco aí, e ainda mais seco. Mas e aí amigos, o que acharam da evolução do Heitor? Comentem aí. Outro assunto do cenário nacional, que rolou esta tarde, foi um corte que o nosso colega do canal Maromba News fez, do Spartacast, mais um podcast do Meio Maromba, que desta vez teve como convidado especial o Leandro Osh. E por lá, ele respondeu qual brasileiro da Mães Fisic vai levar a melhor no Olympia. E este será o último tema do vídeo de hoje. Então, já vai deixando aquele like, que sempre ajuda muito na divulgação, e se inscrevam no canal, ativando o sininho. Agora, fiquem com o trecho. Kaique, Diogo e Felipe, o melhor dos três no Olympia. Quem vai ser seu melhor? Você ainda acha, você ainda vai no Kaique. Não, eu caí com certeza. Eu acho que, eu tive com o Diogo aqui em Londrina, faz uma semana. Ele esteve aqui, treinou aqui. Caralho, eu fiquei totalmente desfocado aqui nessa porra. Aqui tá de boa, vai que vai. Eu assisti a competição que ele venceu, o Porto Rico Pro, onde ele se classificou, né, pro Olympia. E depois ele voltou pra casa, fez um treino aqui, que ele mora numa cidade aqui perto, Maringá. Tá? Meu, ele tá muito impressionante. Ele já esteve aqui em casa, ou na minha academia, outras vezes. Tá muito impressionante. Ele tá com, ele tá muito largo, e ele tá com, assim, tá muito fechada. Ou o Felipe Franco evoluiu? Evoluiu, sim, é inegável. Mas o Diogo também evoluiu. Eu digo isso considerando a última vez que os dois se enfrentaram, e o Diogo venceu, que foi aqui no Brasil. Né, depois eles acabaram não se enfrentando mais. O Franco, eu nem sei se competiu mais. Não tenho certeza. Acho que ele competiu no México, mas agora eu não tenho certeza. É difícil arriscar um palpite entre os dois. Mas em primeiro lugar, Kaique. Isso aí é, com certeza, dificilmente alguém vai... Só se o cara for muito fã mesmo, ou do Felipe e do Diogo, pra não enxergar um negócio desse. O Kaique, ele é atleta muito profissional. O Kaique, ele acorda, bodybuilding profissional e dorme. O Kaique não tem off-season sujo. O Kaique não tem treino leve. O Kaique é o dia inteiro aqui, ó. Que é uma mentalidade que o Diogo tem agora também. O Felipe tem uma série de outras coisas que a gente já discutiu e falou, mas parece que... O Kaique é o dia inteiro aqui, ó.